Quarta-feira, dia 2 de junho. O que se passa na mente de um serial killer? O que se passa na mente de um criminoso cruel? José Tiago Correia Soroca. Este homem confessou friamente o assassinato de três homossexuais. Dois em Curitiba e um em Santa Catarina. Um homem que confessa, que fala dos crimes, como se estivesse falando de algo corriqueiro. Um homem que chegou a dizer para a polícia que tinha planos de matar um homossexual por cima. Você vai ver a partir de agora, logo na abertura do Balanço Geral, o que um dos criminosos mais perigosos do nosso estado disse ao repórter William Bittar. A reportagem é impressionante. Parece coisa de filme. Quando a gente fala de casos que remontam ao passado, de serial killers como o Maníaco do Parque, a gente começa a imaginar que hoje, nos dias atuais, isso não existe mais. Mas esse aqui é um claro caso de alguém que resolve, por uma doença, por uma maldade extrema, praticar crimes válidos. Fique atento, acompanhe esta história. Repito, eu faço questão de abrir o programa com esse relato impressionante que você vê primeiro aqui na RIC. 11h52. Encha a terra. Um olhar frio e sem nenhum arrependimento. José Tiago Corrêa Soroca, de 32 anos, ficou conhecido como serial killer de homossexuais. Foram pelo menos três crimes em menos de um mês. O homem hoje algemado resolveu abrir o jogo e contar tudo o que aconteceu nos últimos anos e deu detalhes de cada assassinato que cometeu. Nascido em Palmas, na região sul do Paraná, José Soroca teve uma infância tranquila, mas tem um trauma. Em casa, vi a mãe ser espancada pelo pai, o que, segundo ele, desencadeou um perfil agressivo. A última lembrança dele que eu tenho é ele batendo na minha mãe, agredindo bastante a minha mãe, eu tentando tirar de cima dele. Então, essa lembrança realmente dele, é o que faz eu não ter muito contato com ele. O serial killer não aceita falar sobre sexualidade. Diz que é heterossexual, apesar de todas as vítimas serem homossexuais. Soroca não quer falar sobre relacionamentos com homens. A questão em si não era a orientação sexual, mas sim pela oportunidade de conseguir adentrar, estar dentro da residência e conseguir tomar aquilo que queria. Independente se fosse homossexual, bissexual, heterossexual, mulher, homem, a oportunidade seria para estar dentro da casa. Quando você atingiu a maioridade, como foi a sua sequência? Entrei no quartel em 2008 e fiquei até 2011 e já consegui um emprego em uma empresa de transporte de valores. Quanto tempo você ficou como vigilante? Vigilante eu fiquei de 2011, no mesmo ano que eu saí do quartel, consegui o curso, até 2015, se não me engano, 2014, 2015. Daí um dia eu saí com uns colegas e fui levar um... Daí fui para o churrasco e desse churrasco eu fui levar um colega até a residenciária dele, na Embranta Madaré. E nesse meio do caminho, eu já tinha bebido, né? Confesso, realmente. Esse meio do caminho foi parado pela polícia, foi abordado e fui preso por dirigir embriagado. E isso implicou para mim na questão de renovar a carteira de vigilante. 2014, 2015. Depois disso, foi fazer o quê? Depois disso, eu comecei a trabalhar como chaveiro. Foram três empregos de chaveiro até 2019. 2020 e aí depois para um tempo? Isso, daí desempregado. Daí ficou desempregado, hein? E daqui a pouco, você vai conhecer mais um pouco da história de José Tiago Corrêa Soroca, o serial killer de homossexuais. O que ele tem a falar sobre a família, o relacionamento com os filhos e como escolher as vítimas que assassinou. Foram quase 40 minutos frente a frente com José Tiago Corrêa Soroca e uma entrevista reveladora. Os traumas da infância e a entrada na vida do crime. Eu nasci em Palmas. De Palmas, com 3 ou 4 anos, eu vim para o Cachoeira, Curitiba. E foi uma infância tranquila até. Não teve muita coisa diferente de uma criança normal. Até uma pergunta, você nunca foi abusado na sua infância? Nunca aconteceu? Eu lembro e não. Não de lembrança. Não de lembrança. Durante a adolescência, uma vida pacata em Curitiba. Conta para mim como que foi a tua adolescência, a tua puberdade até você se tornar adulto. A minha adolescência foi bem tranquila, bem calma. Não teve nada de diferente. José Soroca serviu o exército de 2006 a 2011 e participou de um grupo especial. Enquanto morava no bairro Alto, em Curitiba, conheceu uma jovem com quem teve o primeiro filho. Era difícil a convivência, a questão de entender um ao outro. Aquele primeiro instante teve aquele amor, aquele começo, digamos assim, amoroso, mas depois a gente foi realmente se conhecendo e optou por não continuar mais junto. Teve agressões físicas? Vocês brigavam constantemente? Não, não. A agressão verbal tinha bastante, mas física não teve. Brigavam com xingamentos? Isso. Com discussões? Isso. Depois de várias brigas, a separação. Mas não demorou e ele se envolveu novamente. Eu já tinha envolvimento com alguns delitos, e daí ela descobriu isso e o relacionamento começou a dar uma boa decaída, uma boa decadência. Aí chegou um certo ponto que nós brigamos, chegamos até as vias de fato ali, e daí optamos por separar. Ela chegou a fazer algum boletim de aparência contra você? Fez, fez sim. Do que? De agressão? De agressão. E você chegou a ser preso na época por conta disso? Não, não foi. Justamente em 2015, quando trabalhou como vigilante, que o serial killer cometeu o primeiro crime. Tiveram duas, né? Uma, um de carro roubado, aí uma outra situação que eu estava com moeda falsa, e uma outra situação também com carro roubado, mesma situação que para o litoral do Paraná. Teve situações de roubos assim? Nessas ações, quanto tempo você ficou preso? Como que eram as suas? Fui preso em Matinhos, fui para Paranaguá, cheguei de manhã e saí à tarde. Nessa de nota falsa, eu fiquei dez dias na Polícia Federal aqui em Curitiba, e na outra de carro roubado novamente, eu fiquei nove meses. Como foi assim para mim, como que era o teu relacionamento com os seus filhos? Você podia ver eles, via eles, como era o teu relacionamento com eles? O filho do primeiro relacionamento era mais difícil ver ele. Eu creio que eu fiquei um bom tempo sem ver ele, até pela questão de que... Eu não sei, não creio que seja a questão de não se dar bem com a mãe dele, mas o conflito entre eu e a mãe dele dificultava um pouco a convivência, não ir pegar ele, não ir ver ele, não trazer ele. Com o meu outro filho, era uma convivência boa, ótima, de pai e filho, né? Mas em alguns momentos do desenvolvimento dele, eu estive preso, não pude comparecer, não pude estar junto acompanhando, mas nos momentos que eu estava com ele, era ótimo. Você imaginou se tivesse, por exemplo, se os seus filhos mais velhos tivessem acontecido uma situação como essa, como que você ia se sentir? Imaginei. Eu não aceitaria, de jeito nenhum. que você ia se sentir? Eu não usei. Meio éира不能 cuidar, Eu douce. Eu sou eu íntegra. Legenda Adriana Zanotto